Uma das proteções asseguradas aos cidadãos se efetiva com a medida protetiva de afastamento do lar. No caso de crianças e adolescentes, a medida busca preservar a integridade física e psicológica desses cidadãos que estejam passando por algum tipo de violência doméstica. Para falar sobre a medida de afastamento do lar, que eu converso com Marcos Padula, juiz da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Bom, doutor Marcos, em quais situações uma criança ou adolescente precisa ser retirado do lar? Geralmente são situações de risco grave, situações que colocam em perigo a vida ou a saúde da criança ou do adolescente. Então, evidentemente que a gente sempre prefere medidas em meio aberto, medidas protetivas que não implicam nessa retirada. Mas em casos graves, realmente é necessário o afastamento para garantir realmente que essa criança não sofra mais qualquer tipo de violação. E esse pedido é solicitado por quem? Isso vai ser executado por qual entidade? O abrigamento emergencial, esse acolhimento em instituição, pode ser também determinado pelo Conselho Tutelar, em caráter emergencial. Mas, em geral, é o juiz da infância e da juventude que determina essa colocação da criança no abrigo, chamado acolhimento institucional. E quem executa é o próprio comissariado, que é um órgão vinculado à Vara da Infância, se for o caso, com o apoio dos órgãos da assistência social e até da polícia militar, se for necessário. E quais são os suportes que o Estado deve fornecer para essa criança ou adolescente que foi retirado do seu lar? Em geral, nós preferimos sempre a colocação com um familiar da família extensa, um avô, um tio, um irmão, um primo. Agora, se ele realmente tem que ser colocado em um abrigo, esse abrigo geralmente é conveniado com a prefeitura municipal, recebe uma verba e é acompanhado pela Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação também. Então, é toda uma rede de apoio enquanto essa criança estivesse pela tutela do Estado.